Me cura com essa tua técnica de amar Eu não quero a tua psiquiatria, eu quero ser teu lar Larga essa medicina e vem me medicar Maurício, 4ª edição de Casa Cor Ribeirão Preto Onde você está se sentindo nessa abertura? Super orgulhoso, poder ser diferente, é um orgulho super grande A gente mais uma vez trazer para a cidade, para a região, na verdade Ribeirão Uma amostra incrível, maravilhosa, mais madura, com ambientes sensacionais Sensacionais E uma experiência divertidíssima e incrível ser divertido Bom, eu estou entendendo que são 30 ambientes Mas são 38 arquitetos É isso aí Para reparar Também é 38 arquitetos De várias cidades, não é só de Ribeirão São de Débora Preto, de São Deus, de Almeraba, de Sertãozinho Então eu acho que isso dá uma motivação super grande para todo mundo E essa é de São Paulo Essa experiência é grande de troca de diversas visões Isso dá arquitetura, paisagêrico e design Não, você é um guerreiro, tudo com muito estilo Com mais estilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí